Dando sequência a nossa bancada, olha só, os canais de TV aberta para pessoas que usam sinal analógico devem ser desligados até o final desse ano. Para conseguir acompanhar a programação local, as pessoas precisam migrar para o sinal digital. Vamos conferir na reportagem. Não é novidade que muita gente já se reclama da dificuldade de acessar certos canais de TV. Isso acontece com quem ainda é usuário da rede de sinal analógico nas televisões. A saída, já sabemos, migrar para a rede digital, assim como fez o Eric. Hoje, utiliza como rede a banda KU e conta com cerca de 80 canais de TV liberados. A banda KU é um dispositivo de transmissão via satélite que é usado para propagar o sinal no interior do nosso estado. Com o problema do 5G, o governo fez um consórcio com as operadoras e eles fizeram com que todas as cidades tivessem recepção de banda C, que é a banda onde está o satélite analógico, fossem desativadas. Os canais de TV aberta para pessoas que usam o sinal analógico já estão sendo afetados e até setembro deste ano devem parar de vez. A partir de então, somente quem migrar para a rede digital poderá ter acesso de qualidade aos canais de televisão. A TV digital aberta e gratuita, que a gente transmite aqui na capital, por exemplo, ela veio substituir o sinal analógico. Porém, ainda existem várias cidades no interior do estado que ainda transmitem o sinal analógico. Então, em dezembro do ano passado, era para ser desligado, mas aí o governo prorrogou para o final de 2025 ainda o uso desse espectro analógico. A rede, claro, é para todas as pessoas. Inclusive, conta com instalação gratuita para pessoas de baixa renda e que estejam inscritas em projetos sociais do governo. Para solicitar, basta acessar o site sigantenado.com.br ou através do telefone 0800-729-2404.